Misto de insensibilidade, ganância, sede de poder, mesquinharia de fundo ideológico e interesses internacionais desumanos, o povo da Venezuela amaga um sofrimento coletivo que ninguém merece. Mesmo sendo um país vizinho, no fundo do nosso quintal, a tragédia sempre teve ares de algo incapaz de se perceber aqui ao abrir nossas janelas em terras do cerrado. Mas chegou, numa visível tristeza, com olhar suplicante, venezuelanos pedem esmolas em alguns recantos da capital. E antes que alguém possa afirmar, com razões que se justificam, que tudo que não precisamos é de uma cota extra de mendigos, vale reafirmar. Olho no olho, urge solidariedade. Nossos irmãos latino-americanos se afogam no desespero ímpar. Sempre que puder, colabore. Afinal, quem conhece a história sabe, alguns brasileiros insanos colaboraram com essa tragédia previsível.